Então pessoal, hoje eu estou passando aqui para falar com vocês em relação a um problema recorrente aqui da cidade de Francisco Sapo, que é a questão dos cães na rua, independente se é de rua ou se estão na rua. Quando acontece um problema, tem que ir na clínica de todo jeito, independente se é cães de rua ou se cães que estavam na rua. Recentemente, a gente recolheu uma cachorra que foi atropelada e ainda ela tinha parido. Estava numa situação bem complicada, a gente cuidou dela e infelizmente ela não resistiu. Mas é aquela situação, ela simplesmente não estava na rua e foi atropelada. Não, ela estava na rua, foi atropelada e ficou dias e dias e dias na rua, até chegou num ponto crítico mesmo. Ela não conseguia mais evacuar direito, não conseguia mais urinar nem nada e estava com muita infecção. A gente fez o procedimento com ela, fez muita urina, ela defecou bastante e aí veio a hora de sair aquela infecção braba. Infelizmente, ela não resistiu e acabou morrendo. E ficou uma dívida ainda para mim poder estar pagando, que é a questão do transporte para Montes Claros, de ida e vinda. Algumas pessoas acham que é simplesmente tirou da rua, levou para casa, cuidou, resolveu o problema. Na realidade, não é assim. A realidade vai muito além disso. Isso eu estou falando uma cachorra, um problema que teve. Tirando ela, teve vários outros problemas também. Teve o caso também de uma gatinha, que estava em uma situação bem complicada. Teve o caso também, agora recente, de mais um animal que foi atropelado mais uma vez. E é aquela situação. Eu já tinha falado no outro vídeo, que não adianta a gente cuidar de um e depois aparecer mais. Enquanto tiver cachorro na rua, sempre vai existir atropelamento. E tem gente que parece que está fazendo de propósito. Parece que está jogando carro mesmo para atropelar. Francisco Sá é cheio de quebra-mola, é cheio de cruzamento. Então, não tem como a pessoa desenvolver um carro a ponto de atropelar um animal. Então, está acontecendo muitos casos de atropelamento. E nas ruas está aumentando muito a questão dos cães. Aí eu te pergunto, como resolver isso se não tem local para acolher esses animais? Enquanto tiver cachorro na rua, vai existir atropelamento. O preço que a gente paga para cuidar de um cachorro atropelado, daria para ter levado várias cachorras para serem esterilizadas. Cachorras para não ficar cruzando. Então, enquanto não tem isso, infelizmente vai acontecer sempre os casos de cães atropelados. Enquanto tiver cachorra na rua que não é esterilizada, vai acontecer casos de cachorras parindo. Esse cão mesmo que eu recebi agora recente, foto do animal atropelado, e eu até conversei com a moça, falei, olha, eu estou aqui em casa cuidando de uma cachorra, e ela está parida, está com filhote, e recentemente eu cuidei de uma cachorra atropelada, e infelizmente ela não resistiu. Então, manda para mim mais conteúdo que eu vou procurar divulgar, para alguém ir lá fazer a mesma coisa que eu faço. Pegar, fazer campanha, levar para uma clínica, cuidar. E depois volta para casa e continua o procedimento em casa, porque não pode ficar a vida inteira dentro de uma clínica, porque se ficar a vida toda dentro de uma clínica, tem gente que quer mordomia, por exemplo. Ele quer simplesmente pegar o animal, põe na clínica e acabou. Só vai pegar o animal o dia que o animal estiver 100% bom. E aí? Será que todo mundo tem condição de pagar uma semana, ou até mesmo um mês, de um cachorro internado em uma clínica? Às vezes tem clínica que cobra 250 reais a diária. Tem vezes que a gente consegue um valor mais simbólico, tipo 100 reais, 150, por aí. Mas mesmo assim, um mês, você pagando 100 reais a diária, quanto que é? 100 vezes 30? Comenta aí quanto que é 100 vezes 30? Esse é o mínimo do mínimo, 100 reais a diária, durante 30 dias. Comenta aí. Todo mundo tem esse valor? Além dos medicamentos, além dos exames que fez, às vezes precisa de raio-x, às vezes precisa de radiografia, ultrassom, né? Então, vai muito mais além disso. Se eu estou falando um animal, imagina quando é 3, 4, 5 animais. Além, às vezes tem cachorra que passa por esse processo, e também tem TVT. Às vezes tem que fazer também tratamento, tem que fazer quimioterapia. Aí, no final das contas... Ei! Aí, no final das contas... Parei, moça. No final das contas, fica muito mais do que isso que eu estou falando. Isso aqui é só um exemplo do que eu estou falando. Entendeu? Só um exemplo. Então, não é fácil a situação. Tem gente que vê a gente fazendo, às vezes, uma campanha, acha que é só pagou e resolveu. Não. Ali é só uma parte. Ô, mocinha! Ali é só uma parte do que tem que ser resolvido. Essa cachorra mesmo que foi atropelada, eu conversei com a moça e falei o seguinte. Eu não estou podendo pegar agora, mas o problema tem que ser resolvido. Então, ela falou que ela pode ficar com a cachorra, ela pode cuidar do animal, mas não tem como pagar a clínica. E aí? Aqui em Francisco Sá não tem clínica. Aqui em Francisco Sá não tem canírio. Aqui não tem local de acolhimento. Aqui não tem nada. Não tem nada. Não tem nada em prol dos cachorros, dos gatos. Tem não, gente. Isso aí não tem. Mocinha, larica, sossegue. Então, não tem nada em prol dos animais. Não tem. Então, se eu, por exemplo, fosse pegar todos os cachorros, e até gato, que a gente já pegou também, e fosse enfiar tudo aqui dentro da minha casa, hoje em dia tinha muito animal. Muito. E tem algumas pessoas que não entendem em relação a isso. Acha que eu tenho que pegar todos os animais e ficar com eles. Não posso nem doar. E quando doa, tem gente que ainda critica o adotante. Porque tem gente que acha que para adotar um animal, tem que ser só quem realmente tem, ó, muita grana. E a maioria das pessoas que tem muita grana, ela não vai ficar adotando animal de rua. Ela compra um animal e cria. Da raça que ela quer. Nem todo mundo, né? Tem alguns aí que tem grana que vai adotar cachorro de rua e vai ficar cuidando. Mas nem todo mundo é assim, não. A realidade é diferente. A maioria das pessoas que adotam um cão de rua, muitas vezes são pessoas mais humildes. Pessoas mais simples. Não é gente que realmente tem aí muito dinheiro para poder... O cachorro adoeceu, deixa ela 30 dias internado, né? Ou vai adotar o cachorro, faz bolo de aniversário ali e tal. Faz comemoração, chama todo mundo em volta de uma mesa, põe os chapeuzinhos na cabeça de todo mundo, né? Chama o cinegrafista ali para poder tirar foto, para poder filmar, né? Faz uma live. Faz tudo aquilo em volta do animal que está sendo adotado. Não, não é todo mundo que faz isso, não. Tem gente que em vez de ficar gastando dinheiro para fazer tudo isso, gasta dinheiro com ração. Gasta ali realmente o que o animal vai precisar, né? Então a realidade para umas pessoas é uma, e para a realidade para outras pessoas é outra realidade. Cada caso é um caso. Esse cachorro mesmo que foi atropelado, eu falei com ela, falei, ó, faz uma vaquinha e manda para mim que a gente divulga. Mas já expliquei a ela, que hoje em dia para poder bater meta não está fácil. Antes, eu metia a cara mesmo. Estava nem aí. Pegava, mandava para a clínica. Depois a gente via quanto que ficou o resultado. Aí era a bomba. O que a gente fazia? A gente pegava, fazia aí a campanha em valor, né? Em prol, no valor ali, do que foi gasto. Larica. Ô, Miúcha. Ela fica, desde aí, daqui a pouquinho está brigando. A gente fazia isso daí. E quando não batia a meta, eu pegava, né? Do que gerou no YouTube, ia lá e pagava. Simples assim. Depois que o YouTube, infelizmente, considerou que o nosso canal era igual, semelhante a outro. Tirou a monetização, cortou o alcance, ferrou com o canal, nós todos. Infelizmente, eu não posso mais ter essa segurança que eu tinha antigamente. Sendo que já aconteceu casos mesmo da gente fazer campanha e vir seguidor, né? Seguidora também. E praticamente pagar tudo. E olha que maravilha. Então isso daí ajudou muito, muito mesmo. Hoje em dia, é difícil isso acontecer. Mas já aconteceu. E eu agradeço muito de coração. Aí o que a gente arrecadava, eu ajudava aí, né? Outros cachorros que precisavam. Mesmo na rua, comprava ração, levava pra alguns cachorros, cuidava de cachorro em casa. Então a gente tinha segurança pra quê? Quando aparecia outro problema, a gente já tinha ali no caixa pra poder estar gastando em relação à clínica. Então a gente já mandava logo e fazia tudo isso. só que aí tivemos alguns problemas e a gente não conseguiu fazer da forma que fazia antes. Tivemos alguns problemas também que algumas pessoas não queriam que eu doasse os cachorros, queriam que eu ficasse com todos os cachorros. Não entendi a situação. Sendo que tem algumas pessoas mesmo que infelizmente elas vão pegando vários animais e vão colocando dentro de casa. Chega um certo ponto que ela também não quer mais doar cachorro. Aí vai ficando com um monte de cães. Às vezes fica com 10, 20 cachorros em casa. Se apegou tanto àquele animal e àqueles animais que foi adotado recente e os outros que aparece gente pra adotar mas ela não adota mais. Aí complica. Porque a gente tem que cuidar do animal e doar. Se a gente for ficar com tudo, ferrou. E se a gente não conseguir, por exemplo, doar e conseguir cuidar do animal na rua, continua cuidando ali. porém tem o problema do atropelamento que pode acontecer. Aí é difícil. É triste. Então o cachorro só é atropelado na rua se estiver na rua. Então tem que ter um local pra acolher. Ei, ei, ei. Falei. Ei, parou. Parou. Ei, ei. Canil. Vai, canil. Canil. Vai, 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 vai. Ó moça, o que você tá correndo de mim? Ah, vem cá. Eita, nossa. Parica. Vai pra dentro. Vai, 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 vai. E agora, além disso, eu sabia que uma hora ou outra poderia. Aqui, ó. Barão. Sobe aqui, Barão. Vou mostrar pra você. Sobe aqui, mano. Barão tá aqui, ó. As cachorras brigando, Barão ficou de longe só olhando. Esse cachorro reequilibrado pra caramba, viu, gente? Dificilmente um cachorro tem um equilíbrio desse. Barão é o cara aí, né? Barão é um orgulho aqui no canal. Um exemplo. A maioria mesmo, a que vê uma briga, parte pra cima e quer brigar também. Barão só fica olhando as meninas brigarem aí. Mas tudo bem. Tem vezes mesmo que o pessoal pega cachorro, coloca em casa, e os cachorros aceitam durante um período de tempo. E depois acontece um problema que podem também brigar. Mesmo aparentemente sendo canjimatiga, né? Agora, recente mesmo, aconteceu um problema mesmo. Foi na casa de Margarete, infelizmente, uma cachorra que ela pegou pra poder estar ajudando, se envolveu numa briga na casa, e acabou, infelizmente, as cachorras morderam ela e, pelo visto, até o intestino saiu pra fora. Nisso daí, pelo visto, vai ficar em torno dos 3 mil reais. Tá vendo como que é a situação? Tudo é em volta ali da questão de dinheiro. Muitas vezes você chega numa clínica pra poder internar um animal pra cuidar. Muitas vezes você não vai conseguir internar o animal pra cuidar ali se você não passar seu cartão de crédito, se você não parcelar, se você realmente não assumir a dívida. Muitas vezes você não vai cuidar. Tem algumas pessoas mesmo que acham que é só pegar, pôr na clínica e aí acabou, resolveu o problema. Mas na realidade não é bem assim. Às vezes, tem algumas pessoas mesmo que internam um cachorro na clínica, internam dois, internam três, mexem com um gato, mexem com outro bicho e no final das contas fica com uma dívida tremenda em clínica veterinária pra pagar. E aí, como é que vai pagar isso depois? E não é toda clínica que fica aceitando. Quando vê que é fulano de tal, ele mexe com um cachorro de rua e tá chegando com outro, cara, é complicado. Porque a pessoa às vezes tá devendo muito na clínica e vai... Os veterinários já sabem que vai fazer mais dívida. Entendeu? E aí depois pra pagar? Então, por isso que muitas vezes você vê na internet muita gente só pedindo dinheiro pra poder cuidar. Ajuda, que tá faltando ração, que tá faltando isso, abrigo e tal, abrigo e tal. Então você vê que o negócio não é fácil. O negócio é difícil. Não é fácil. E a clínica como é que tá? Muitas vezes tá uma dívida tremenda pra pagar. Então, gente, só cuide na medida do possível que você dá conta de cuidar. Eu aqui, eu cuido na medida do possível. Quando eu vejo que não dá conta, eu não consigo, eu não tenho espaço, não dá. E além também do espaço, não é só espaço. Tem que ter também a questão de recurso pra pagar. Você tem que ter no mínimo aí uns 10 mil reais disponíveis por mês pra poder cuidar. Ah, mas é muito, muito? Pega aí na rua aí todo cachorro que você vê e leva pra uma clínica pra você ver se um passo de 10 mil reais. 10 mil, às vezes não dá nem pra iniciar. Dá nem pra iniciar. Aí às vezes ainda tem gente que ainda manda mensagem pra gente desaforado, falando por que que eu não atendi o telefone, por que que eu não respondi no WhatsApp, achando que a gente tem obrigação de pegar todos os casos. Não é assim. Da mesma forma que eu faço uma campanha na internet, da mesma forma que eu tenho um celular, que eu tenho internet, né, todo mundo tem. Pra falar a verdade, todo mundo tem um celular aí, não tem? Então, o pessoal pode muito bem fazer uma campanha na internet e lançar em relação àquele animal. A pessoa assumir também a responsabilidade. Aí quer pra mim ajudar? Manda pra mim em relação a isso que a gente ajuda ainda a achar mais gente pra poder estar colaborando, pra poder estar ajudando. Agora, a partir do momento que joga só pra gente resolver, aí é difícil. Aí é difícil, aí fica cansativo, não é fácil, sabe? Que a gente, sempre quando a gente pega um animal pra cuidar, você quer ver ele bem. A partir do momento que você tá cuidando e o negócio, às vezes, não fica bem porque a situação do animal já tava complicada, a gente fica muito mal, sabe? A gente fica muito mal. E às vezes, a gente tem que ler uns comentários tortos que eu falo com o Senhor, óbvio, só Jesus na causa. Só Jesus na causa. Então, a gente tem que pôr muito ali, Deus na frente de tudo. Senão, não vai, não. Enquanto eu tô conversando com vocês aqui, tem um cachorro atropelado na rua. A moça lá, ela falou que tava aí na academia, na volta, vai ver em relação ao cachorro, mas ela falou que não tem condição pra poder pagar. Tô aguardando ela mandar aqui o conteúdo. Caso não der pra ela pegar, eu vou lá ajudar ela a pegar, ajudar ela a levar lá na casa dela. A gente faz a campanha, a gente lança na internet e da casa dela vê pra levar pra clínica. E aí que tá? E se não conseguir arrumar recurso pra poder mandar pra clínica? porque lembrando, aqui em Francisco Sá não tem clínica veterinária. Não tem. Então, quando acontece qualquer problema, tem que sair daqui de Francisco Sá e ir até em Montes Claros pra poder tá cuidando. E não é só ir cuidar, tem que ter dinheiro pra pagar. Entendeu? Ó como que é a situação. Difícil, né? Aqui mesmo eu já pensei, não sei se tem como, eu já pensei até mesmo ir no banco, por exemplo, lá no Banco do Brasil, por exemplo, e dar um jeito lá pra poder tentar abrir uma conta de forma que fica pública. Por exemplo, sabe que tem como? Não sei se tem como. Abrir de uma forma fica pública. E tipo alguma coisa que não pague imposto, sei lá, não sei, talvez deve ter alguma forma. E o que que acontece? Deixo essa conta pra quem quiser colaborar mensalmente, por exemplo. Aí, por exemplo, nesse mês, a gente tem aí no caixa cinco mil reais, que foi recorrente de vários meses. Pessoal ajudando com um real, dois, o que quiser. Cai ali. Aí tem gente que às vezes vai querer falar, quanto que tem lá na conta? Aí a gente pode ir lá, puxa o extrato e mostra. Aqui tá o extrato. Esse mês a gente tá com um X. A gente tá com cinco mil. Olha que maravilha, bom demais, né? O cachorro tá atropelado. E agora, dá pra ajudar? Óbvio. Pode mandar pra clínica. Simples. Olha como é que ia ser fácil. Já mandava pra clínica, pegava o pico da clínica, já pagava, né? E pronto. O caso do cachorro já tava resolvido. Não ia ter problema nenhum. tudo precisa da questão do dinheiro, né? Ó, Miuxa. Miuxa, Miuxa hoje tá agitada. O que é que você tá vendo? Sá que é gato? O que é que foi, Miuxa? Miuxa e Barão hoje tá agitado pra caramba. Então, tipo assim, são coisas, gente, que tudo envolve a questão financeira. Não é que a gente, por exemplo, você fica pedindo pra poder... Não é pedir. A gente tá pedindo a colaboração pra poder pagar uma dívida. Agora, a partir do momento que a gente já tem disponível, aí é outra coisa, filho. Não tem nem conversa, não tem nem campanha. Não tem, não precisa. A gente só faz campanha quando precisa. Agora, a partir do momento que já tem no caixa, já pensou, por exemplo, aqui no canal o YouTube tá entregando aqui com umas mil pessoas, né? O canal tem um milhão, o YouTube entrega mais umas mil só. Olha, é difícil, né? Agora, imagina se cada um ajudasse com um real. Um real. Só que essa conta ficaria de forma pública. A qualquer momento a pessoa quiser falar ô, Francisco, quer saber quanto que tem lá na conta e tal. Aí, eu puxava o extrato e mostrava, ó. A gente tá com sal de tanto. Ah, mas não tinha, não era X? Tinha, porque a gente pagou tanto tá clínica, tá aqui o compro, comprovante, tá aqui, ó. Comprovante. Quer fazer a conta? Tá aí. Trava tanto, saiu tanto, pra onde foi tanto? Foi pra clínica. Tá aí, ó. Tudo preto no branco. Tudo transparente. O que vocês acham? Vocês acham que tem como fazer isso? Eu nunca fiz isso. Mas será que tem como? Vocês apoiariam um fundo? Olha só. Você vê, ó. O fundo Cães Brasil. Ó, fundo Cães Brasil. Com recursos, dá pra gente fazer outras coisas. Dá pra fazer outras coisas. Já veio na minha cabeça aqui muita coisa que dava pra fazer. Dá pra fazer. Né? Dá pra fazer. Inclusive mesmo, a própria prefeitura, ela tem muito lote. Acredito que tenha, né? Tem, tem lote. Se cedesse pelo menos um pra gente fazer um local, seria muito bom, né? Só que aí a gente vai usar o dinheiro do fundo Cães Brasil, por exemplo, pra poder fazer em um órgão público, não seria tão viável. Porque futuramente eles podem pedir o local e a gente perdeu todo o nosso investimento. Então a gente poderia fazer num local particular nosso mesmo. Já pensou? A gente ter o próprio local nosso mesmo. Acredito que aqui em Francisco Sá, como tem muita gente que ajuda na causa, né? Mas não tem local e não tem condição às vezes pra ajudar, mas tem como ir dar uma água, dar uma ração, dar um remédio. Seria muito interessante. O que vocês acham? A gente tem que fazer o fundo Cães Brasil. O que vocês acham? Seria bacana, não seria? Em relação a isso? Só que aí seria totalmente à parte, né? Poderia ver isso no Banco do Brasil em relação. Não sei. Só que ia ficar público. Qualquer um quiser saber quanto que entrou, quanto que saiu, deixe o relatório pra qualquer um. Qualquer coisa eu até faço o balanço todo mês, né? Em relação a isso. Porque fulano de tal precisou cuidar de um gato. Né? Aí, vê na clínica quanto que vai ser. Ah, ficou por 800 reais. Tem no caixa 800? Tem. Qual que é o seu Pix? Tal. Mas não vou te mandar, não. Eu quero dar clínica. Entendeu? Que às vezes a pessoa requeriu dinheiro pra mandar pro Pix dele. Não. Eu mando pra clínica. Aí já pago direto na clínica pra não ter problema nenhum. E ter como eu provar que realmente o dinheiro foi destinado pra clínica. Comprou ração? Pego nota fiscal da ração. Comprei ração pra poder cuidar de tantos cães aí. Outra coisa bacana. Ali no lote eu tirei os pintinhos. A blanca tá lá correndo pra lá e pra cá. Ali qualquer coisa dá pra gente fazer um local de acolhimento. Mas pra isso precisa do fundo. Eu não vou fazer nada de forma que eu não dou conta. A gente tá querendo até mesmo mexer no lado aí mesmo da questão da política. Só que eu não posso confiar 100%. Vocês acham que eu posso confiar 100%? Porque a partir do momento que a gente vai mexer com política a gente depende dos outros. E a partir do momento que a gente faz algo tem apoio da política e ainda tem o lado particular a gente consegue fazer o dobro. E mesmo se não a gente não conseguir nada lá a gente consegue fazer particular. Ou seja, fica elas por elas. A gente vai fazer do mesmo jeito. e o cachorro na rua se for atropelado e a gente tiver condição já manda pra ser tratado. Aqui em Francisco Sá eu conheço algumas pessoas que eu acho que abraçaria essa causa. Eu acho que abraçaria. Mas eu só posso dar o passo até onde a perna alcança. Enquanto a gente não fizer nada a gente ficar dependendo dos outros fazerem aqui nunca vai ter nada. Infelizmente a gente nunca vai chegar em lugar algum. Infelizmente essa é a realidade. É a dura realidade. Eu vou querer mexer com esse lado que eu acabei de falar o lado político. Mas aí eu vou estar entrando com pedidos que eu vou estar cobrando pra alguém fazer o que a gente quer pra ser feito. Agora imagina se a gente tiver o próprio poder de fazer independente disso. Então se a gente conseguir a gente vai ter mais recursos. A gente vai conseguir conscientizar o povo não deixar cachorro em rua. A gente vai conscientizar o povo não soltar cachorro em rua. A gente vai ter recurso pra poder ter desconto em clínico ou até mesmo ter encaminhamento pra Montes Claros e até mesmo ter um carro próprio pra poder levar pra Montes Claros. Mas aí pode entrar o recurso particular caso a gente não consiga infelizmente uma força do órgão público a gente consegue fazer de forma particular mas a gente mostra tudo o que foi feito particular e o que foi feito pelo órgão público. isso é futuramente se esse lado público der certo. Se não der certo a gente vai continuar mexendo do mesmo jeito mas se a gente conseguir fazer o fundo Cães Brasil vai ser muito bom vai ser muito bacana. Eu até estava conversando mesmo com a moça ali que ela entende bastante em relação a questão de ONG ela entende muito em relação a isso só que eu vi que não é tão simples não parece que o negócio é um pouco complicado então eu não queria fazer dessa forma eu queria fazer de uma forma calma aí moço depois você conversa eu queria fazer de uma forma que eu sei que eu dou conta de mexer e tem algumas pessoas e mesmo que entram em contato comigo que gostam muito de cachorro eu conheço muita gente aqui que cuida muito mas tudo requer a questão do dinheiro então se a gente conseguir tirar os cachorros da rua colocar no local para poder cuidar não vai ter mais cachorro atropelado aqui em Francisco Sá sobre a questão dos cachorros ficarem na rua do jeito que está aí infelizmente tem gente que não gosta nada disso de lei para poder privar a relação desse monte de cachorro na rua tem gente que não gosta mas a hora que vem atropelado entra em contato com a gente para a gente cuidar aí sai muito mais caro é melhor prevenir do que remediar então gente eu vou ver em relação a isso e eu vou aguardar a moça entrar em contato comigo para a gente ir lá embaixo pegar esse cachorro e ver o que vai dar para a gente fazer hoje ainda tá certo eu não fui lá pegar porque eu não sei nem direito onde que é estou aguardando a mensagem dela para a gente ver direitinho do jeito que é mandei ter mensagem para ela ainda não tinha respondido aí vou estar aguardando assim que ela responder a gente vai lá porque pelo visto o pessoal está cuidando do animal acho que é perto de uma praça então não sei qual praça que é porque aqui tem várias praças então vou ver direitinho onde que é qualquer coisa a gente pega qualquer coisa não vamos dar um jeito para pegar e para pagar como é que eu faço então para a gente fazer campanha em cima da hora para poder estar pagando não é fácil mas se a gente conseguir ter um fundo já em prol dos cachorros se a gente conseguir ter um fundo ei se a gente conseguir ter um fundo em prol dos animais a gente consegue resolver isso mais fácil isso daí mesmo já teria sido resolvido né o que vocês acham comenta aí embaixo você é a favor do fundo do cães Brasil e será que tem como a gente fazer uma conta pública ou não uma conta de forma que vai pôr ali e eu consigo pegar e usar dessa forma aí eu vou tirando extrato eu acho que tem como quem tem demais comenta aí em relação a isso e comenta aí embaixo você é a favor ou você é contra o canal ter um fundo em prol dos cães porque aqui na cidade a gente não tem clínica veterinária aqui a gente depende muito dos outros não tem jeito e se a gente mais pra frente conseguir um carro próprio pra levar pra Montes Claros conseguir convênio pra Montes Claros vai ser bom demais além do mais em Montes Claros tem campanha de castração gratuita então dá pra pegar os cachorros fazer um local bacana pra os animais levar pra lá pra ser esterilizado de graça agora o uso que está atropelado está doente precisa de uma clínica precisa de um negócio mais complicado aí o fundo entra pra poder estar pagando mas nunca mandar o dinheiro diretamente pra pessoa mandar diretamente pra clínica o que vocês acham gente? cara seria muito bom isso que não ia precisar mais de campanha não ia precisar mais de nada eu deixo aí disponível e todo mês quem puder colabora o que vocês acham? comenta aí pois é muito importante independente de política ou não a gente consegue fazer algo que pode mudar essa situação sim precisamos da força de todos até eu mesmo todo mês vou lá e ajudo com o X uma quantia simbólica todo mês aí se esse mês vem conseguir controlar não ter cachorro parindo não ter atropelamento não ter nada do tipo vai acumulando pros próximos meses entendeu? maravilha até chega um certo ponto que a gente não tem muito problema na rua e a gente tem ali dinheiro no caixa né? no fundo Cães Brasil onde a gente pode estar usando pra poder fazer outras coisas até mesmo um evento uma campanha bacana olha que legal né? até mesmo distribuir ração cara dá pra gente fazer muita coisa só precisa de verba só precisa de dinheiro né? o que vocês acham? só que aí é aquela questão tudo que for feito eu vou pegar nota fiscal de tudo e vou apresentar tudo pra vocês e antes de eu fazer alguma coisa eu vou perguntar se vocês apoiam ou não porque a verba que tá lá é sua é minha é sua é nossa então eu vou perguntar gente tá acontecendo isso e isso o valor foi X posso usar lá o valor? o pessoal falou que pode eu vou lá pego o valor e já mando logo já resolve o problema aí tem que falar não mas aconteceu três casos tal caso é mais importante aí tem que escolher entre três casos que a gente pega e direciona pra tal causa o que vocês acham? então é isso aí comenta aí pois é muito importante a participação de vocês vou aguardar a moça mandar mensagem pra mim pra gente ver como é que vai fazer lá porque pelo visto ela não tem como buscar o animal então eu vou dar um jeitinho pra poder ir lá tá pegando o animal pra gente tá tentando ver o que dá pra fazer o mais rápido possível tá certo? fiquem todos com Deus clica no joinha aí é de graça fortaleça fortaleça o canal e comenta aí se você é a favor em prol aí em relação ao fundo Cães Brasil pra poder estar ajudando os animais beleza? fiquem todos com Deus um forte abraço e te espero no próximo vídeo tchau 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 tchau